DJI Air 3 está na área e agora muita gente fica com a pulga atrás da orelha querendo saber se é hora de fazer upgrade. E nesse vídeo eu vou mostrar o meu ponto de vista sobre uma comparação que eu acho que vai ser bem recorrente, que é entre o DJI Mini 3 Pro e o novo Air 3. Essa semana a DJI anunciou um drone que era bastante esperado, que é o Air 3, é o substituto do Air 2 e do Air 2S. Cara, o Air 2S é um queridão, não vou falar um queridinho, é um queridão, vendeu demais, vende e ainda vai vender bastante. E é um drone que é conhecido por entregar um output, uma qualidade de vídeo de foto muito boa. Mas nos últimos tempos também, com o lançamento do DJI Mini 3 Pro, os drones mais portáteis passaram a ter também funções que eram antes só dos drones maiores. E apesar da comparação não ser assim muito equivalente, são drones com propostas bem diferentes um da outra, eu acho que vai ser sim uma comparação bem recorrente para quem está em dúvida em fazer um upgrade agora com esse novo modelo aí da DJI. Caras, eu não recebi o Air 3 para testar antes, então quero deixar claro que esse vídeo aqui não é um review, é um vídeo sobre o meu processo de escolha. Então eu vou compartilhar com vocês como que eu faço para decidir, para raciocinar se um lançamento vai ser interessante para mim ou não. Se é, você não pode falar se é bom ou ruim, se você não testou. Eu não vou afirmar qual drone é melhor ou pior, porque realmente eu não testei o Air 3. Eu vou compartilhar com vocês como vai ser o meu raciocínio para decidir se esse lançamento é bom ou não para o meu uso. E eu acho que é um exercício que todo mundo deve fazer, e não assim só porque todo mundo que postou recebeu o drone antes aí está dizendo que é maravilhoso, perfeito, o drone esperado. Nem sempre é assim, vamos botar a mão na consciência e sempre tomar uma decisão equilibrada na hora de gastar o nosso dinheirinho suado. Bora lá então falar sobre alguns pontos positivos e negativos do Air 3 contra o Mini 3 Pro, agora no calor das emoções aí da semana de lançamento. Primeiro ponto mais importante, não tem como a gente definir nada sem a gente falar de preço. Mini 3 Pro, 759 dólares, Air 3, 1099 dólares. É uma diferença de 340 dólares, hoje aí vai dar na casa de 1.500 reais no preço base. Quando a gente vai falar do Kit Fly More, e sim, eu sou da opinião que o Kit Fly More vale muito a pena, porque ou você está em uso profissional e você não pode se dar ao luxo de ficar sem baterias durante uma gravação profissional, ou então você está gravando, por exemplo, em viagens e você não vai ter tempo de carregar bateria toda hora. Então sim, sempre vale a pena comprar o Kit Fly More. A diferença entre o Mini 3 Pro com o Kit Fly More Plus e o Air 3 e o controle RC2, que é o controle novo, a gente vai falar um pouquinho dele mais pra frente, tem aí na cabeça que durante toda essa comparação que a gente vai fazer, que nós estamos falando de drones aí que tem uma diferença de preço de 3.500 reais, mais ou menos, no kit completo. Então, claro, nesse ponto o Mini 3 Pro ganha o primeiro pontinho. Assim que as lojas que eu acho mais confiáveis lá no AliExpress anunciarem o Air 3, eu vou deixar os links aqui na descrição. Enquanto isso, você pode dar uma olhada nos preços do Mini 3 Pro e também pra quem prefere comprar no Brasil sem ter o risco de ter taxa extra, também vou deixar link do Amazon do Brasil, que já vem ali com o cálculo dos impostos incluídos e você já tem o valor final da compra do seu drone. Vamos falar sobre sensor rapidinho. Caras, todo mundo já tá sabendo que o sensor do Air 3 é menor, os sensores, né, porque ele tem duas câmeras, os sensores são menores do que o sensor do Air 2S, que era o sensor de uma polegada. Os sensores do Air 3 são do mesmo tamanho do sensor do Mini 3 Pro. Então a gente vai ter uma qualidade de imagem bem semelhante. A única diferença é que o sensor do Air 3 é um sensor stacked, é um sensor empilhado. É uma outra tecnologia que tá aparecendo principalmente nas câmeras topzera de linha, tipo Canon R3, Nikon A9, Fuji X-H2S. Só que o lance é o seguinte, não necessariamente esse sensor empilhado, estaqueado, ele gera uma melhor qualidade de imagem. O que esse sensor stacked proporciona é uma velocidade de leitura maior. Os sensores que não são estaqueados, como esse, por exemplo, da minha Lumix S5 Mark II, eles tendem a ter uma leitura mais lenta e aí acaba rolando aquele rolling shutter, aquele movimento que deixa as linhas meio diagonais, quando você faz movimento rápido de panorama. Os comparativos iniciais que eu vi mostraram uma imagem do Air 3 um pouco mais nítida e um pouco mais contrastada, mas não se engane porque, caras, eu não posso afirmar ainda porque eu não vi o arquivo, então eu não sei se isso é só uma adição de nitidez, uma adição de contraste em uma imagem que não é tão comparável. Um exemplo do que eu estou falando agora é o seguinte, quando saiu o Mini 3 Pro e falaram, pô, duplo ISO nativo, não sei o quê, e aí rolavam as comparações de baixa luminosidade entre Mini 3 Pro e Air 2S, e aí parecia que a imagem do Mini 3 Pro era até melhor do que a do Air 2S. E não é bem por aí. O que rolou é que o Mini 3 Pro tinha uma adição de redução de ruído muito forte na pós, depois que a imagem já era captada. Então não quer dizer que o sensor do Mini 3 Pro era tão potente como parecia, não. E após muitas reclamações dos criadores de conteúdo que prezam muito por essa qualidade de vídeo, a DJI lançou inclusive uma atualização onde você pode reduzir a intensidade da redução de ruído do drone. Esse é um problema também que a gente vê, por exemplo, em smartphones. Eu comprei esse telefone aqui, fazia muito tempo que eu não comprava o telefone, e eu comprei esse aqui que é um S22, é um Galaxy S22, e, caras, eu não tinha experiência nenhuma com o celular e achei assim que, pô, a imagem não é tudo aquilo que falam não. Não se compara, não chega perto a uma câmera, como, por exemplo, estou usando aqui o S5 ou a R7, que também já usei bastante aqui no canal. Então essas imagens aqui tendem a ser com excesso de redução de ruído, excesso de nitidez, excesso de contraste. O que não é bom, falando assim da melhor qualidade de imagem. Dá para usar demais em redes sociais, mas não dá para comparar com uma câmera profissa. Resumindo então essa parte do sensor. Não é um sensor ruim, porque o Mini 3 Pro me atende muito bem, mas eu não acredito que vai ser tão bom quanto um sensor de uma polegada. Aposto com vocês que quando sair o Air 3S, ou então o Air 4, e ele vier com um sensor maior de novo, grande parte do marketing vai falar assim, agora com sensor maior. Então, gente, a gente tem que entender assim, são ferramentas, se você não conseguir produzir boas imagens com um drone desse, é porque você precisa de mais treinamento, mais cuidado nas suas habilidades, e que toda vez que rola um lançamento, eles vão querer valorizar para vocês os pontos positivos, e vão também dizer que os pontos negativos não são tão negativos assim. O que eu concordo em partes, mas isso também vale para os drones antigos. Veredito final, só depois que eu testar. Mas vou dar um pontinho para o Air 3, porque o sensor é um sensor mais novo, é um sensor stacked. Mas em relação à qualidade de vídeo, o Air 3 filma em D-Log M, e vale ressaltar mais uma vez que o Mini 3 Pro não filma em Log, ele filma no perfil de Cinelike, que é um perfil um pouco mais desaturado, mas não é um perfil Log. O perfil Log tem bem mais robustez, é uma codificação diferente das cores, como por exemplo, eu estou filmando agora em V-Log nessa minha câmera Lumix, e você pode ver que a diferença aí da imagem que sai da câmera para a imagem que eu faço a cor depois, é bem considerável, e eu tenho bastante flexibilidade para mudar a sensação dessas cores. Além disso, o Air 3 disponibiliza o perfil Log nas filmagens automatizadas, coisa que não acontece no Mini 3 Pro. Quando você vai fazer essas filmagens automatizadas, você só consegue filmar em perfil normal. Peso, Mini 3 Pro 248 gramas mais ou menos, Air 3 720 gramas. O Air 3 então é quase 3 vezes mais pesado do que o Mini 3 Pro. Caras, isso aí é uma diferença considerável para mim. Por quê? Porque eu não sou primariamente um cara que é um piloto de drone, eu não faço essencialmente só vídeos de drone. Então quando eu estou juntando o meu equipamento para ir viajar, para ir fazer alguma filmagem, eu vou colocar muitos outros equipamentos. Eu vou colocar dois corpos de câmera, hoje eu uso a R7 e a Lumix S5 Mark II, vou carregar mais 3, 4 lentes, vou carregar baterias, filtros, cartão de memória, microfone. Então hoje para mim, o espaço que o Mini 3 Pro ocupa na minha mochila é show de bola, é muito compacto e a relação ali de peso transportado contra conteúdo produzido, para mim é excelente o que o Mini 3 Pro oferece. Falando sobre legislação, no Brasil meio que não faz tanta diferença, porque de acordo com o conceito aqui da legislação brasileira, o que vale não é o peso bruto do equipamento, mas sim o peso máximo de decolagem. Já falei bastante sobre esse assunto nesse vídeo aqui sobre legislação, sugiro que você dê uma olhada lá se você quer se informar a respeito de autorização de voo, homologação Anatel e vários outros assuntos. Mas principalmente para quem viaja no exterior, faz bastante diferença, você conseguir ou não voar um Air 3 lá nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Europa. Na maioria desses lugares, o Mini 3 Pro é sim um drone sub 250 e é muito menos burocrático voar um drone pequeno desses. Além disso, eu transporto meu drone também em bagagem de mão e aí um pezinho a mais aí vai fazer bastante diferença. Lembrando que 722 gramas é o peso só da aeronave, a gente vai ter que adicionar ainda baterias, controles, filtros e alguns outros acessórios. Então sobre peso, ponto para o Mini 3 Pro. E já vamos emendar na questão da portabilidade, peso, portabilidade, tem tudo a ver, mas agora falando sobre tamanho, o Air 3 é bem maior do que o Mini 3 Pro, inclusive maior do que o Air 2S. Então para quem já estava na dúvida se o tamanho do Air 2S era muito comparado ao Mini 3 Pro, agora então com o Air 3 a diferença é bem maior. E repito, já fiz alguns vídeos aqui no canal falando de como eu monto meus equipamentos, eu tenho usado inclusive essa mochila aqui. E o espaço que o Mini 3 Pro ocupa aqui é muito compacto, eu boto ele aqui no buraquinho. É muito compacto, muito fácil de transportar. Portabilidade, mais um ponto para o Mini 3 Pro. O Air 2S tem duas câmeras, duas lentes, dois sensores, e isso amplia demais o seu poder, o seu potencial criativo. É a mesma coisa, por exemplo, para quando você tem uma câmera, você tem uma lente mais longa, uma lente que você vai, por exemplo, fazer um retrato, ou então uma lente mais aberta, uma lente que você quer captar mais paisagem, captar mais o espaço. Então o poder criativo que o Air 3 te oferece, te proporciona, é muito maior, vai ter uma possibilidade de criar vídeos mais dinâmicos, com ideias visuais mais diferentes, mais variadas do que a lente fixa do Mini 3 Pro. Isso se você realmente estiver produzindo vídeos, filmes com essa dinâmica de imagem. Se você estiver mais fazendo aquele lance de voo contemplativo, para mim não vai fazer muita diferença. Ponto para o Air 3, porque você tem muito mais flexibilidade nesse sentido. Quanto à resistência ao vento e estabilidade, também não tenho o que falar. Air 3, com certeza, vai ser muito mais estável, muito mais firme do que o Mini 3 Pro. Mas que fique bem claro, eu já peguei muito vento, já falei isso aqui, falei no meu review final, que eu fiz sobre o Mini 3 Pro, e caras, você tem que pegar uma ventania muito poderosa, para falar que o drone sofreu demais, ou que as imagens ficaram tremidas, eu nunca tive esse problema. Inclusive até o Mini 2, viu? Para você conseguir balançar aquele drone ali, para a imagem ficar tremida, você tem que estar com um vento muito forte. Mas claro, ponto para o Air 3, drones maiores são mais estáveis, são mais resistentes ao vento. Sensores de obstáculos, ponto positivaço para o Air 3. O Mini 3 Pro já é sensacional, o fato dele ter os sensores virados para frente, e também sensores virados para trás. Foi o primeiro drone da linha Mini a ter esses sensores, e eu achei sensacional. Agora o Air 3, ele tem os sensores omnidirecionais, todo o perímetro ali em volta do drone está coberto com os sensores de proximidade. E é sensacional, e caras, isso aí é uma coisa que eu sinto falta no Mini 3 Pro, porque eu gosto demais de fazer take circular, aquele take tipo ponto de interesse, eu gosto demais, quando eu estou pilotando mesmo na mão, de fazer esse tipo de take, e eu vivo morrendo de medo de bater o meu Mini 3 Pro. Então gostei demais desses sensores no Air 3, e eu vou prever aqui que em breve, não sei se no Mini 4 ou quem sabe no Mini 4 Pro, no Mini 5, esses sensores também vão chegar na linha Mini. Pode anotar aí. Próximo ponto muito interessante é filmagem na vertical. Já vou deixar assim muito claro, não, o Air 3 não filma na vertical. Já vi alguns reviews aí dessa primeira semana dizendo, filma na vertical, não, não filma. O que ele faz é o seguinte, quando você seleciona para ele fazer um output de um vídeo vertical, para ele te entregar um vídeo vertical, ele capta a imagem com o sensor inteiro, e aí ele corta as laterais e te entrega a imagem central. Ele vai desperdiçar todo o restante da imagem produzida pelo sensor. O que ele faz é facilitar para você e ele mesmo já te entregar esse vídeo recortado. Mas isso é bem diferente do que o Mini 3 Pro te oferece quando ele gira aqui o sensor inteiro, quando ele gira a câmera inteira e faz a captação da imagem com todo o sensor. Mas existe uma vantagem também nesse sistema de vídeo vertical do Air 3, que é o fato de você conseguir ali com aquela imagem que sobra nas laterais, você ter um pouquinho mais de noção ali, tanto para pilotar o seu drone de forma mais segura, como também de você entender ali o enquadramento que você quer fazer. E a saída desse vídeo do Air 3 é de 2.7K contra os 4K do Mini 3 Pro. E já falei isso outras vezes aqui nesse canal, não é a primeira vez que eu vou mencionar isso, mas 2.7K é uma ótima resolução. E desde quando eu usava o Mini 2, eu usava já 2.7K quando eu queria, por exemplo, fazer 60 frames por segundo. E para quem vai postar aí principalmente em TikTok ou então Instagram, 2.7K é muito suficiente. Então quanto a filmagem vertical, eu vou dar o ponto com certeza para o Mini 3 Pro, que filma verdadeiramente na vertical com o sensor inteiro. Slow motion em 4K. O Air 3 faz 4K a 100 frames por segundo e o Mini 3 Pro faz 4K a 60 frames por segundo. Nesses dois frame rates, o Air 3 então já tem uma vantagem considerável. Quando a gente fala de 4K a 60, o Air 3 consegue usar ainda o HDR, duplo ISO nativo, as melhores configurações de vídeo. Já no Mini 3 Pro não. Quando você passa de 30 frames por segundo, você já não tem aquela filmagem HQ. Ponto para o Air 3. Duração de bateria, o Mini 3 Pro no papel ali pelo menos ainda tem um minuto de vantagem. É praticamente um empate, né? Mas que legal que subiu bastante aí a duração de bateria, principalmente em relação ao Air 2S. Mas uma vantagem interessante em relação à bateria do Air 3 é que ela tem um sistema agora no hub de carregamento onde existe uma transferência de carga de baterias que estão mais vazias para a bateria que está mais cheia. E é interessante essa gestão de energia para quando você não tem acesso a uma tomada, mas ainda assim tem um pouco de carga em cada bateria e vai conseguir concentrar aquilo em uma bateria só para você poder voar mais um pouco. E antes da gente passar para o próximo ponto, eu quero falar sobre o patrocinador desse vídeo que são os membros do canal. Cara, que legal, já somos sete membros no canal, inclusive o Alex Sérgio que é o único membro super. Então se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui nesse canal, quer ver esse canal continuar seguindo aí, trazendo esse tipo de conteúdo para você, considere ser membro do canal, uma contribuição mensal pequena, mas que faz toda a diferença na hora de estimular esse canal a seguir adiante. Muito obrigado. Falando rapidinho sobre qualidade de foto, um ponto forte do Mini 3 Pro é fotos na vertical, porque como ele gira o sensor todo, você capta toda a imagem do sensor e não desperdiça nada. E conforme eu expliquei no Air 3, como ele não gira o sensor, para você produzir uma imagem na vertical, você vai ter que cortar, vai ter que cropar. No entanto, o Air 3 com as suas duas lentes, com duas distâncias focais diferentes, te oferecem um grande potencial criativo também na hora de produzir fotos. Então, para resumir, se você produz muito fotos na vertical, eu acho que o Mini 3 sai ganhando. Mas pela variedade de distâncias focais, o Air 3 é melhor. Por fim, vamos falar sobre controle. Cara, esse aqui é um controlinho muito massa, eu gosto demais, sempre falo que vale a pena comprar esse controle aqui, não espere que ele faça o que ele não faz. Se você precisa de funções como sair da HDMI e fazer live, não compre esse aqui, compre o Pro. Mas para a proposta dele, eu acho fantástico, eu adoro esse controle. E parece que o controle do Air 3 é essencialmente a mesma coisa, com a diferença que agora ele vem com o OcuSync 4, enquanto esse primeiro modelo vem com o OcuSync 3. Esse aqui tem um alcance de 12 km no papel e o RC2 20 km. Eu nunca tive problema de sinal, mas já recebi vários comentários aqui de gente falando que estou perdendo sinal com o Mini 3, Mini 3 Pro. Quem sabe, então, realmente seja uma conexão mais robusta, não você voando a 20 km, mas você voando ali dentro de um limite racional. Minha opinião, então, sobre esse lançamento. Primeira coisa é que eu não gostei muito das imagens que eu vi da lente 70 mm. Talvez seja porque ainda não estivessem disponíveis filtros ND. Eu sou fanático, para mim, filtro ND, eu peguei meu drone para gravar o vídeo aqui, ele já estava com filtro ND, eu não faço gravação sem filtro ND. Para mim, equipamento obrigatório para vídeo. E como sempre, eu tenho links aqui na descrição dos filtros que eu recomendo. Mas voltando, vamos ver na prática, vamos ver os próximos vídeos, os reviews de verdade, aqueles que vão testar o equipamento e não apenas apresentar o equipamento para a gente. Será que eu vou comprar? Não me vejo comprando esse drone por enquanto, primeiro pelo preço. Caras, eu vou compartilhar com vocês uma opinião aqui. Eu fui para o Rio de Janeiro agora, fiquei uma semana lá. Sabe quantas vezes eu consegui voar meu drone em uma semana? Duas vezes. Uma vez eu fiz um voo perto do Forte de Capacabana, e no outro dia fui ali do outro lado, na Praia de Ipanema, na Pedra do Arpoador. E mais nada, cara. Por quê? Porque o espaço aéreo no Rio de Janeiro é muito restrito. Você não consegue autorização de voo em quase lugar nenhum. Além disso, tem a questão do investimento contra o retorno. O investimento que eu já fiz para esse droninho aqui é bem considerável. Eu não vejo retorno para mim para falar assim, vou investir em um Air 3 para poder ter mais retorno. Eu não vejo essa possibilidade. Apesar de eu achar sensacional a proposta, achar um drone muito legal, muita tecnologia interessante, recursos de vídeo aprimorado, sensor de obstáculos, eu não vejo isso se encaixando no meu bolso e no meu uso e na minha mochila, na minha bolsa. E a resposta é não. Não vou trocar o meu Mini 3 Pro no Air 3 tão cedo. Agora, uma comparação que é bem interessante também é entre o Air 2S e o Air 3. Aí tem bastante coisa para a gente conversar. Se você tem interesse em que eu faça um vídeo desse jeito, um bate-papo, uma conversa dessa, deixe aqui seu comentário, inclusive sobre outros drones aí que você queira ter um comparativo assim de bate-papo. deixe aí seu comentário e a gente se fala, porque eu sempre respondo os comentários. Um grande abraço e até a próxima.